Olá turma, bom dia, como estão? Olha eu aqui, nosso outro assunto da segunda unidade, cálculo com penicilina cristalina. Não é difícil também, é bem tranquilo esse cálculo, esse conteúdo também, e a gente vai estar abordando, né, porque ele é diferente, porque tem as especificidades, né, a cuidar da administração com a penicilina cristalina, né, primeiro que ela vem em poliofilizado, ela vem sob a ordem de unidades internacionais e não miligramas, como estamos acostumados, né, e eu vou estar mostrando para vocês aqui como proceder, tá, e aí tem os cálculos, né, os cálculos vão aparecer aqui, os modelinhos, os cálculos, tá, e logo em seguida eu vou postar o vídeo e tem um estudo dirigido, muito legal também, né, sobre como responder, como responder não, estudo dirigido sobre com penicilina cristalina para fixar conteúdo, tá, depois eu vou gravar um vídeo, depois vocês me enviarem como responder o passo a passo, né, depois eu dou uma olhada e vou para vocês tranquilo, tá, mas como responder ao vídeo próximo vai ser respondendo a atividade, mas depois vocês me enviarem a que eu posso estar, tá, e a aula de penicilina cristalina, é um conteúdo também muito tranquilo, muito legal, não é difícil, é tão fácil quanto a cálculo com insulina, tá, e pelas especificidades as quais já falei com vocês todos, tá certo, vamos lá. Então, a penicilina cristalina, né, ela também é conhecida como penicilina potássica, né, ela vai atuar na camada endotelial, os cálculos anteriores a gente estava acostumado que a quantidade de soluto em uma solução, ou seja, de massa, em algo líquido, ou seja, de sólido líquido, né, era miligramas por ml, ou no polioquilizado, né, que era em gramas por, ou gramas ou ml, e tem antibióticos, a maioria também são em gramas por ml, a caramicina, micacina, oxacilina, dentre outras, é em grama, né, ou miligrama por ml, ou em miligrama, enfim, essa era a apresentação. Só que a penicilina cristalina, ela é o quê? Ela é em unidades internacionais, tá, é a medida dela. Então, são antibióticos, né, em farmacologia aplicada em enfermagem, quando falamos sobre antibióticos, existiam as subclasses de antibióticos e uma delas era dos beta-lactâmicos, né, em que as penicilinas fazem parte, como também a amoxicilina, enfim, né, usados no tratamento de infecções bacterianas, mas bactérias mais sensíveis, né, por quê? Porque ela vai atuar debilitando a parede bacteriana e favorecendo a lise, o que é a lise? É a destruição da bactéria durante o processo de multiplicação dela, essa destruição, ela é mais favorecida com a penicilina, porque vai debilitar e vai paralisar a parede bacteriana, então daí vai ficar dificultoso a entrada e saída de nutrientes e, consequentemente, a degradação da bactéria, que é dessa forma que acontece. Embora a penicilina, as penicilinas, né, como a cristalina, ela tá envolvida, porque nós temos a bizantina também, a bizetacil, mas a administração é de um tipo só, não tem especificidades, como a cristalina, né, mas as penicilinas, elas são uma classe de antibióticos menos tóxicas, contudo, é comum que algumas pessoas desenvolvam alergias, cerca de 10% dos pacientes que fazem o tratamento com algum beta-lactâmico, né, algum tipo de antibiótico da classe, dos beta-lactâmicos, pode desenvolver alguma reação de hipersensibilidade. Vou mudar aqui a telinha pra não ficar feio. Então, a penicilina cristalina é a única penicilina, eu escrevi errado, mas eu vou apagar aqui quando mandar os slides, a penicilina cristalina é o único tipo de penicilina que o que afasta a barreira hematoencefálica em concentrações terapêuticas e, mesmo assim, somente quando há inflamação. Se há um processo climatório muito acentuado, ela pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, né? Lembrando que é um detalhe, enquanto a penicilina bezantina, como a bezetacil, administrada intramuscular, ou temos a amoxicilina, que também é dessa mesma classe, mas que é administrada via oral também, por exemplo, a penicilina cristalina, ela é restrita ao uso endovenoso, restrita ao uso endovenoso, a penicilina cristalina. Aqui, esse frasco zampola diz 1 milhão de unidades internacionais, de 5 milhões de unidades internacionais e de 10 milhões de unidades internacionais. Só que, porém, não está tendo disponibilizado no mercado as penicilinas de frascos zampolas de 1 milhão de unidades internacionais, apenas de 5 e de 10 milhões, né? Elas não devem ser administradas diretamente na veia, porque tem um preparo de reconstituição e diluição do medicamento, que ela vem em poliofilizado, então você vai reconstituir, depois vai diluir. E depois de reconstituída e diluída, você redilui no soro glicosado de 5% ou soro fisiológico 0,9%, num tempo de 30 minutos administrado endovenosamente, né? Então, assim, além de ser reconstituída e diluída, ela vai ser rediluída. Por quê? Você aspira o conteúdo reconstituído e diluído, né? Que é mínimo 10, 4, 3, 5, enfim, o que o cálculo é de ML, e você coloca no soro, né? De 50, geralmente de 100 ml, tá? Alguns hospitais utilizam 50, outros 100. Então vai depender da velocidade de infusão, que é em 30 minutos, tá? Então, como o médico for prescrever. No frasco da penicilina, deverá ser observado no rótulo. Frasco ampola com poliofilizado, que precisa ser reconstituído e diluído, e a quantidade de soluto virá em unidades internacionais. Normalmente, nos hospitais, são de 5 milhões de unidades disponíveis para uso, tá? Mas como eu disse pra vocês, ainda tem as de 10 milhões também. Porém, a de 1 milhão que existe hoje já está em desculpa, certo? E como se dá a diluição, reconstituição? A de 5 milhões de unidades internacionais, vem lá no frasco ampola, o pozinho no fundo. A quantidade de pozinho é equivalente a 2 ml, a de 5 milhões. O frasco ampola de 10 milhões, a quantidade de pozinho é correspondente a 4 ml de pó. E o que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que, deixa eu só concentrar aqui, porque eu esqueci de botar. Tá? E vai ficar mais fácil, 6 ml. Vamos voltar. Então, o que significa que eu vou... Que se lá já tem 2 ml e eu diluo, reconstituo para 10, o que significa, se tem 2, eu vou acrescentar água destilada até chegar em 10. Então, 2, para chegar em 10, falta quanto? 8. Aí eu vou e coloco 8 de ABD. Então, tem 2 ml de pó no frasco de 5 milhões, né? O equivalente a 2 ml de pó. Então, vai dar 2 ml de pó mais 8 de ABD, diluo, reconstituo diluo, que dá 10 ml, né? O total. E o frasco de 10 ml de unidades internacionais, que é maior, ele vem 4, o equivalente a 4 ml de pó. Então, se você dilui e reconstitui para 10, se tem 4 para chegar em 10, falta quanto? 6. Então, 4 com 6, 10. Então, você coloca 6 ml de ABD nesse frasco de 10 milhões de unidades internacionais. Então, vamos lá, relembrando. O frasco de 5, você coloca quanto de ABD para diluir e reconstituir? 8 ml. Porque o pózinho é equivalente a 2 ml. Então, 2 e 8, 10. Se o frasco é de 10 ml, você coloca, ou desculpa, se o frasco é de 10 milhões de unidades internacionais, você vai colocar quanto? Você vai colocar 6 ml de ABD. Por que 6 ml? Porque eu vou entender que a quantidade de pó que tem lá dentro desse frasco é o equivalente a 4 ml de pó. Então, 4 de pó leucilizado com 6 de ABD, a gente vai ter um total de quanto? 10. Porque você dilui e reconstitui para, como eu já expliquei vocês em aulas passadas. E aqui nós temos o modelinho da penicilina de 5 e da de 10. A de 5, a quantidade de pózinho aqui, como é menor, de 2. Olha, de 10, 4. Olha a diferença. Então, você acrescenta quanto? 2. 1, 8 dá 10. Aqui tem 4. Você acrescenta quanto? 6. Por que 6 e 4 vai dar? 10. Então, o equivalente vai dar quanto? Vai dar quanto? 10. Você não vai botar 10 ml porque você não vai reconstituir o medicamento em 10. Ou seja, acrescentar 10 e somar. Não. É só acrescentar o que falta para 10. Eu acho que essa imagem aqui deixa claro isso que eu estou falando. E aqui nós temos algumas imagens das serigas a demonstrar a questão da penicilina. E vamos aos exemplos, né? O primeiro exemplo é que é bem mais simples, bem mais tranquilo. Vocês estão me vendo aqui no cantinho, né? Vamos voltar que a gente tem muita coisinha para ensinar aqui. Vamos lá. Deixa eu descer para ficar mais bonitinho. Isso. Isso. Vamos lá os exemplos, tá pessoal? O primeiro. Foram prescritas 3 milhões de unidades internacionais de penicilina cristalina. Contudo, a no hospital é disponível para as fusampolas de 5 milhões de unidades internacionais. Quantos ml devo administrar? Muito simples. Porque eu já expliquei para vocês. Que vocês já tem que estar na cabeça de vocês. 5 milhões eu divulgo para quanto? Para 10 ml de ABD. Arma uma regra de 3. Se 5 milhões está para 10, 3 milhões está para quanto? X. Porque eu quero saber a quantidade de ml equivalente a 3 milhões. Então, vamos lá. Faz meio pelos extremos, né? 5 vezes X, 3 milhões vezes 10. Eu poderia cortar os 5 para facilitar? Os zeros para facilitar? Sim. Mas estou fazendo direto para quem ainda não entende. Aí eu faço. Aí fica. Isolo o X. 3 milhões vezes 10 vai dar 30 milhões. O 5 que estava aqui, os 5 milhões, passa para cá o quê? Dividindo. Então, 30 milhões dividido por 5 milhões vai dar quanto? 6 ml. Isso era a mesma coisa de eu pegar os 30, botar um traço embaixo do 30 e os 5 embaixo do traço. Isso aqui é a mesma coisa. Então, quantos ml devo administrar? 6 ml. Vamos lá. Agora, a gente tem algumas etapas. Foram prescritos 7 milhões de unidades internacionais de condicionamento. Contudo, há no hospital disponíveis frascos, ampolas de 5 milhões de unidades internacionais. Quantos ml devo administrar? Também aqui tem um detalhe. Veja que eu não botei os zeros. Eu escrevi o nome milhões. Por quê? Porque facilita a minha conta. O número fica menor e o zero só faz o quê? Zero é mais um zero. Então, eu teria que cortar. Então, dá no mesmo, tá? E aí eu faço como? Vamos lá. Se eu tenho um frasco, um frasco só cabe 5 milhões que só cabe 10 ml. Só que eu tenho que fazer 7 milhões. 7 milhões já devo entender que deve dar mais que 10 ml. Então, um frasco vai dar pra usar? Não. Eu já entendo que se ultrapassou os 5, vou ter que usar dois frascos. Por quê? Porque os frascos são de 5 ml. 5 milhões não são de 10. Se fosse um frasco de 10, seria um frasco só que eu ia utilizar. Porque 7 menor que 10. Com certeza cabe dentro daquele frasco nl. Mas, 5 milhões é menor que 7 milhões. Então, 7 não cabe dentro do frasco de 5. Então, terei que ter dois frascos. Então, vou usar dois frascos. Olha como é fácil. A primeira conta, eu pego o primeiro frasco de 5 milhões. 5 milhões, por quê? Se vão ser dois frascos, vão ser 5 milhões de um frasco e mais 2 milhões de outro. 5 e 2, 7 milhões. Então, primeira conta, primeiro frasco. 5 milhões corresponde a quanto? A 10 ml. Minha regra de 3. Já decorei que 5 se dilui para 10. 5 milhões, que é a quantidade do frasco, corresponde a quanto? O x. Então, 5x é igual a 10 vezes 5. Isola o x e fica 10 vezes 5, 50. O 5 que estava aqui, passo dividindo. 50 dividido por 5, 10. Então, já tem o quanto? 10 ml do primeiro frasco. Então, vou aspirar 10 ml do primeiro frasco e deixo guardadinho ali, sem contaminar. Porque eu vou pegar o segundo frasco. Aí, eu vou para o segundo frasco. O segundo frasco tem quantos milhões de unidades? 5 milhões também. Vou diluir para quanto? Para 10 ml, que eu já estou sabendo. Só que agora, eu já tenho o valor correspondente a 5. Para 7 milhões, falta quanto? 2. Então, agora eu vou calcular 2 milhões. Porque eu vou tirar 2 milhões do segundo frasco. Então, 5 para 10, 2 para x. Então, fica 5 vezes x, 10 vezes 2, meio pelos extremos. Isola o x. Ai, meu Deus, errei isso aqui. 10 vezes 2 é quanto, pessoal? É 20 mil. 20, né? Vamos lá. É 20, né? Então, 10 vezes 2, 20. O 5 que estava aqui, está se dividindo. 20 dividido por 5, 4. 4 ml. Então, quantos ml eu vou ter que administrar? 10 ml do primeiro frasco, que corresponde a 5, mais 4 ml do segundo frasco, que corresponde a 2 milhões. 10, mais 4, 14. Então, quantos eu vou administrar? 14 ml de penicilina cristalina, que corresponde aos 7 milhões de unidades internacionais. Vamos para a próxima continha. Muito legal, né? Foi prescrita penicilina cristalina, né? 4 milhões e 800 mil de unidades internacionais. Só que na unidade, só tem prazo com a cola de 10 milhões. Como proceder? Muito simples. Pablo, por que aqui está com zero na pergunta e aqui está milhões? Porque eu substituio zero pelo nome milhões, que dá no mesmo. 4,8 milhões é o quê? 4 milhões e 800 mil. 10 milhões escrito é o quê? Os 10 milhões com 10. Então, vamos lá. 10 milhões é o dilúvio a quanto? Ou reconstituo para 10. A gente já aprendeu lá que é para 10. 10 corresponde a 10. 4,8 milhões ou 4 milhões e 800 mil de unidades corresponde a quanto? 4x. Então, vamos lá. Meio pelos extremos. 10 vezes x é igual a 4,8 vezes 10. Isolo o x. 4,8 vezes 10 dá 48. O 10 que estava para cá passo dividindo. Que vai dar quanto? 48 dividido por 10. 4,8 ml. Então, tenho que administrar 4,8 ml. Vai ser direto na ver os 4,8 ml? Não. Já sabemos que o resultado aqui vai ser sempre jogado em um soro. Ou seja, rediluído no soro. Sempre. Próxima conta. Penicilina cristalina de 300 mil. Aqui nós já vamos ter que fazer duas contas. Mas não conforme a outra. Porque aqui tem um detalhe. Que eu vou explicar e já expliquei para vocês. Foi prescrito penicilina de 300 mil unidades internacionais. E endovenosa de 4,4 horas. Rediluído em um soro glicosado 5% de 10 ml. Olha. Aqui é um rediluído. Tá? Então, vamos lá. A gente vai entender o quê? Que 1 milhão redilui em 8 ml de ABD. Significa o quê? Que é o pó mais 8 que vai dar 10. Né? 10. Que é o mesmo. Ah, na farmácia, prássicos ampoules de 10 milhões. Como procedente? Muito simples, gente. Aí vai ter que fazer duas contas. Por quê? 300 mil. A gente não vai calcular diretamente para 10 milhões. Que 300 mil é um número infinitamente menor que 10 milhões. Para a gente fazer a proporção. Só que ele já é mais próximo de quanto? De 1 milhão. Então, vou cair um zero. Porque cair um zero eu aproximo. 10 milhões tem quantos zeros? São 7 zeros. 1 milhão são 6. 300 mil são 5. Então, sim, está mais próximo de 6 do que de 7. Então, vamos lá. Primeira conta. 10 milhões corresponde a 10 ml. Aí, agora, o pulo do gato. Eu reconstituo para 1 milhão. Porque eu vou diluindo, diluindo, diluindo até chegar ao valor. Então, a primeira diluição é 10 milhões. Eu diluo para... Eu reconstituo para 10 ml. Por que eu botei 8 aqui? Porque é 8 de água com mais 2 do pó. Que dá 10. E 1 milhão corresponde a X. 10 vezes X, igual a 10 vezes 1. X isolo. 10 vezes 1, 10. 10 passa dividindo. 10 dividido por 10. 1 ml. Eu vou administrar 1 ml? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 ml de medicamento. E vou rediluir para quanto? Para 10. Ou seja, eu vou acrescentar mais 9. Tem 1 ml de medicamento. E vou rediluir mais um pouco. Botando 9. 1 por 9 dá 10. Então, esses 10 ml aqui é 10 ml de medicamento diluído. Então, agora eu pego 100 mil unidades. 1 milhão de unidades corresponde a 10 ml. Porque é o 1 ml que tem aqui acrescentado de água. Ele é o equivalente. Então, vamos lá. 1 milhão equivale a 10 ml. 300 mil equivale a X. Por que agora eu pego? Porque 300 mil está mais próximo de 1 milhão. 5 zeros é mais próximo de 6 do que de 7. Então, eu vou achar um número inteiro. Não vou pegar um número menor que 1 quebrado. Eu não quero trabalhar com um número decimal menor que 1. Eu quero um número inteiro a partir de 1. Então, para eu conseguir achar um resultado assim, eu tenho que diluir e rediluir. Então, vamos lá. 1 milhão equivale a 10 ml. 300 mil a X. Poderia contar os zeros aqui? Poderia que ia dar a mesma coisa. Mas eu calculei logo. 1 milhão vezes X. 10 vezes 300 mil. Isola o X e fica. 10 vezes 300 vai dar quanto? 10 vezes 300 mil vai dar 3 milhões. Dividido. Os 1 milhão que estava para cá, eu passo dividindo. 3 milhões dividido por 1 milhão, 3 ml. Então, quantos ml eu vou ter que administrar nesse paciente? 3 ml. Por quê? Porque eu diluí e rediluí para chegar no número o quê? No medicamento muito mais diluído e no valor inteiro para facilitar a minha administração. Por quê? Porque certamente isso é uma criança. Porque para você ter que diluir ou rediluir várias vezes é porque o valor ml tem que ser rediluído várias vezes para administrar a minha criança, para que a concentração não esteja o quê? Muito alta. Bem legal, né? Tem exemplo. Eu estou... A atividade tem exemplos de todos. O próximo exemplo, a gente não vai ter que fazer agora duas diluições. Uma diluição e rediluição. Você tem 3. Por quê? Porque aqui foi prescrito 70 mil unidades de penicilina rediluído em 10, da mesma forma que o outro. E na farmácia há 5 milhões. Ora, 70 mil está próximo de quanto? De 100 mil. Então, vou ter que diluir 3 vezes. Por quê? De 5 milhões, vou ter que cair para 1 milhão. De 1 milhão tem que cair para 100 mil, para depois fazer o cálculo de comparação com 70 mil. Diferente do anterior, que eu caí duas vezes. Caí de 10 para 1 milhão e de 1 milhão, para comparar com quem? Com 300 mil. Então, diminui menos zeros. Aqui, quanto mais zeros eu tenho que diminuir, eu tenho que reduzir para aproximar, maior o número de contas a se fazer, porque eu tenho que rediluir várias vezes. Então, vamos lá. Primeiro, eu pego 5 milhões e diluo para quanto? Para 10 ml. 1 milhão corresponde a quanto? X ml. Então, 5 vezes X, 10 vezes 1. Isolo o X, 10 vezes 1, 10. Passo 5 dividido. 10 dividido por 5, 2 ml. Vou aspirar esses 2 ml e vou rediluir. Por quê? Porque eu vou fazer mais uma conta. Para 10. Lembra que tudo dilui para 10? Sim, para 10. Sempre é 1 milhão para 10. Sempre o valor de referência da penicilina é diluído ou reconstituído para 10. Então, se eu tenho 2 ml de medicamento, para chegar a 10 ml, eu tenho que acrescentar quanto? 8 ml de água. Isso aqui, gente, é só para vocês entenderem, viu? Então, 1 milhão... Corresponde a quanto? A 10 ml de medicamento diluído. Só que eu tenho que aproximar para 100 mil, porque 100 mil é o próximo número, o próximo de 70. É o número mais próximo de 70. Então, 100 mil corresponde a quanto? X ml. Então, vamos lá. 1 milhão vezes X, 10 vezes 100 mil. Cortei 5 zeros, porque são 5 e 5 que dá para cortar e vai facilitar a minha conta. Sobrou 1 e 0, então dá 10. 10 vezes X, 10 vezes 1, 10. Então, vai lá. Fiz aí? Erradinho aqui, espera aí. Só para facilitar, a gente acaba acrescentando. 10 vezes X é igual a 10 vezes 1. Então, vamos lá. 10 vezes X é igual a 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. Isola o X, o 10 que estava aqui do lado do X depois que deu zero. Passei para quanto? Para cá dividindo. 10 dividido por 10 dá quanto? 1 ml. É 1 ml que eu tenho que diminuir? Está, Pablo? Não. Por que não é 1 ml? Porque esse 1 ml corresponde a 100 mil. E eu quero o valor correspondente a 70 mil. O que eu vou fazer da mesma forma? Pego esse 1 ml aqui. Só que eu disse para vocês que o quê? Que o valor de referência se dilui para quanto? Para 10. Então, 100 mil, que é meu valor de referência, vai estar diluído para quanto? Para 10. Pego 1, acrescento mais 9 ml de água. Redilui a terceira vez. Então, 1 com 9 dá 10. 100 mil dilui para 10. E agora eu vou fazer 70 mil. Por quê? 70 mil, gente, tem um zero a menos que 100 mil. Diferente de quem? De um milhão. 70 mil tem dois zeros a menos. Então, é mais próximo a fazer o quê? O 100 mil. E aí eu vou comparando sempre isso, tá? Então, 100 mil corresponde a 10 ml. 70 mil corresponde a quanto? A x. 100 vezes x igual a 10 vezes 70. Então, vamos lá. x eu isolo. 10 vezes 70 é 700. O 100 vai pagar a pasta dividindo. 700 dividido por 100, 7. Então, quanto eu devo administrar? 7 ml. Repare que eu fiz... Eu reconstituí, diluí e rediluí as três vezes para achar o valor. Por quê? Eu tenho que reparar. Eu tenho que parar para pensar uma coisa. Na quantidade de zeros. 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões estão mais próximos. Quando eu faço a conta num intervalo de valores entre 1 milhão e 10, 1 milhão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milhões, O que é que eu vou achar? Eu vou achar um número inteiro. De 1 para cima. Então, quando eu comparo de 100 a 900 mil com 10 milhões, por exemplo, ou 5 milhões, por exemplo, se eu fizer esse valor comparativo, eu vou achar o quê? Eu vou achar um valor decimal. E eu não quero. Eu quero achar um valor inteiro. Como é que eu vou achar um valor inteiro? Porque eu sei que todo o valor de entre 100 mil a 900 mil, comparado com 1 milhão, eu vou achar um número inteiro. Um número inteiro a partir de 1. Da mesma forma, 70 mil. 70 mil está mais próximo no intervalo de quanto? De 10 mil e 100 mil. Muito mais fácil. Então, eu vou fazer o quê? Essa comparação do que eu pegar 1 milhão, por exemplo. Por quê? Ou 500 mil, por exemplo. Eu vou ter um número decimal. Eu não quero um número decimal. Eu quero um número decimal menor que 1, quer dizer. Eu quero um número o quê? Um número maior que 1. Pode haver um número decimal, mas tem que ser maior que 1. Tá? Os modelinhos estão aí. Eu estou mandando questões parecidas para vocês fazerem. E aí... Vou estar postando no Moodle. E na próxima aula, tá? Vocês façam as atividades de vocês que eu vou estar postando. E na quarta-feira, eu vou estar postando um vídeo mostrando como resolver as atividades. Claro. Eu só vou postar depois que vocês mandarem, né? Respondido. Não importa se está certo ou errado, gente. Eu quero que vocês tenham. Eu vou ver. Vou devolver para vocês, tá? Porque a nota não é dada na questão do certo ou errado. Mas no processo de aprendizagem de vocês. É isso que eu estou querendo aprender. É ver de vocês. Se estiver errado vocês me mandarem, é claro que eu vou olhar e vou devolver para vocês. Para vocês terem a oportunidade de exercitar em casa. O objetivo é isso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Usem o fórum de discussão para tirar as dúvidas. Podem mandar áudio para a Stephanie, que ela vai me mandar. E aí eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Eu não quero que vocês tenham dúvida, tá certo? O objetivo é esse, tá? E aí a gente aguarda vocês na próxima aula. Depois que a gente encerrar esse conteúdo. Tá bom? Até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau.